Oi, meu amor, o que foi? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez a este vídeo E hoje, realmente, é só um muito bom dia, bom dia, bom dia, porque, meu Deus do céu Blackpink lançou vídeo às 6 da manhã aqui pra gente E eu confesso que nem a minha empolgação me permitiu acordar às 6 da manhã Estava muito frio aqui, muito frio mesmo, e ainda está um pouquinho frio Então elas lançaram às 6 agora, 11 e meia da manhã Tentei e falei, não vai dar, eu tô muito ansioso pra ver Eu tava nem conseguindo falar quando eu acordei, de tão coisado que minha voz tava Gente, antes de começar o react, eu não vou enrolar porque eu quero muito ver esse vídeo Eu só quero avisar vocês que eu nunca reagia a nada do Blackpink nesse canal Porque até o momento presente, até How You Like That Tudo que já existe, eu já vi Os vídeos de coreografia, já vi os vlogs dela em coreano com legenda em inglês Já vi, é... Durudududududu, já vi Kill This Love, já vi Bumbayá As If It Was Your Last, já vi tudo Já vi todas essas músicas, eu já conheço, então Não seria uma reação genuína Então se vocês por acaso quiserem que eu fale um pouco dessas músicas, o que eu acho do vídeo Eu posso trazer um vídeo reanalisando essas músicas, tá bom? Mas agora sem enrolação, depois de um ano Gente, Blackpink lança um EP por ano e um videoclipe por ano Como vocês acham que a gente consegue viver assim? Não tem como Então esse ano nós temos uma ótima notícia Nós teremos um CD Com pelo menos 10 faixas Espero que todas inéditas E que não seja tipo, ah, uma coletânea de Kill This Love Durudududu, Bumbayá As melhores, junto com tipo mais 5 novas Eu espero que seja pelo menos tudo novo Porque né, esperar 20 anos pra esse momento acontecer Ai... Enfim, gente Olha, 5 horas atrás já tem 22 milhões de visualizações Ou 22 milhões 22 milhões 22 Então-ses, vamos lá que eu tô muito empolgado A música só tem 3 minutos e 4 Eu já tô triste demais Porque eu queria tipo 5, 7 minutos Mas vamos a isso Eu falei que eu não ia falar tanto Que eu já ia logo reagir Vamos logo a isso Vai carregar? Minha internet caiu? Como assim? Você não vai carregar? Pelo amor de Deus, YouTube Não Minha internet caiu Eu não acredito Eu ia ter que jogar os dados Mas eu quero ver na tela grande Ah lá, gente 24 milhões Viu só? Do nada Ai Spoiler Calma Esse começo eu já sei Tan, 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 tan As duas da manhã eu estava acordado Opa E eu vi O press Com a conferência delas Ô meu amor Ah, perdão, Luna Agora Blackpink, tá? Eu vi a conferência delas E Eles Vazaram um trechinho E Então Eu achava que isso aqui seria apenas uma abertura aleatória Mas não Já é a música mesmo Então Bora lá Blackpink in your area Blackpink in your area Já tá meio Duru-duru-duru-duru, né? Azul assim Meu Deus Gente, esse vídeo já tem que bater todos os recordes delas, né? Que é tipo ela, Ariana e sei lá Taylor Swift e BTS que comandam essas bagaças Eita Gente, eu não esperava isso Não esperava isso mesmo Pera, gostei Pera Meu Deus Elas tão lindas demais Meu Deus do céu Tá meio bumbayá também, né? Tá uma mistura de tudo Só que nas Arábias Meu Deus Ela é A perfeição Não existe Ninguém melhor do que ela Nesse mundo do K-pop Nossa, que lindo, velho Jensu Por que você tá fazendo isso? Nossa, é verdade Ela tá ruim Vim morando nesse vídeo Olha pra mim Olha pra mim Eita, porra Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Nossa, gente Tá muito lindo Putz Essa asa Eu sabia que a música ia ficar diferente no final Se não não é Blackpink Rosa Tá rosa o cabelo da Lisa, gente Tá rosa Do nada Nossa, velho Nossa, velho Putz Era a criografia que vocês queriam Tá tendo Não Acabou muito rápido Meu Deus Vocês viram que tem toda uma referência Blackpink já tem a estrutura Ai, pera Calma Gente, eu tava muito ansioso pra essa música Vocês não tem noção Eu tava muito ansioso Blackpink já tem uma estrutura Calma Recompõe É Como essa música tem o primeiro Refrão E o drop Ali é a partinha da dança Aqui é Esse bagulho aqui Vocês acabaram de ver comigo E daí acontece de novo Uma estrofe Um rap ali Um bagulho Daí vem as bonita lá Do vocal E já vocaliza E daí depois Vem de novo Um Daí depois Acontece um negócio Que normalmente Praticamente É sempre a Rosé Que vai lá E faz um esquema Ela dá Dá uma caminha assim Pra gente deitar Daí do nada Vem de novo E já vira aquela coisa Totalmente diferente Ou E aqui veio isso E eu vou ouvir de novo Porque foi muito rápido Meu Deus do céu Gente Não A bota também Tá incrível Mas Olha isso aqui Isso aqui A pessoa até desafina Pra falar Puts Isso é incrível Meu Deus do céu Tá muito elas Mas ao mesmo tempo Tá bem diferente Do som delas Mas é Totalmente Blackpink É preto rosa Total Tchau Meu Deus do céu Gente Eu nem vou falar mais nada Tá Se vocês gostaram Já vão se inscrevendo Já curte aí Comenta o que eu devo estar reagindo Eu vou desligar Porque eu quero ver de novo o vídeo E prestar atenção Nos outros detalhes Que eu não peguei É muita informação Então Então Gratidão Namastê Você que ficou até o final Espero que você tenha curtido esse react E Já vai deixando seu joinha aí Comenta o que eu devo estar reagindo Por favor Tá bom Novas sugestões Tudo que vier agora Do Blackpink Eu sei que setembrão aí A gente vai ter um CD inteirinho Eu vou reagir esse CD Eu não reagir ao Lady Gaga Eu não consegui reagir ao Lady Gaga Chromática Por quê? Porque eu não Saiu a meia noite, né E daí Não dava pra gravar na hora E eu precisava ouvir o CD Então Quando sair esse álbum Eu vou estar reagindo com vocês Beleza? Gente Muito obrigado Vocês que ficaram até aqui E é nóis Beijo Tchau